o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal estamos aqui no brazuca invasão z rapaziada cidade zumbi do paulinho estávamos aqui eu não tinha achado nada de lote nada hoje foi um dia muito de azar pra mim então com esse mano aqui que eu achei ele está andando junto velho vamos ver que vai dar daqui pra frente provavelmente vou continuar achando nada com mais nada com mais nada com mais nada o foda e matei 12 uma vez só rapaz tomar medicamento calma aí que eu ver aqui que eu tenho um antiformatório talvez não sei já foi um antiformatório não deu merda em deu merda e se de um remédio mais forte a gente não vê tem dá uma mandagem para o cara vem cá vem cá perto tem que perder não era por cima eu achei que eu tinha aqui mas não tá aqui tô usando nada bora andando moto que faz falta remédio aqui tô tomando bastante velho tem que tomar bastante remédio aqui porque tá foda como tá sua vida de sobrevivente aí cara chuchu beleza certinho legal e agora vamos para onde cara agora eu não conheço muito que é que ele tem vermelho lá não tem automóvel para a praça aí ó vocês tanto pode ficar como que tá tudo enregaçado acabado de comida tem que ir lá no observatório cara precisando de comida gente sem comida sem comida é muito ruim comida é uma merda e se lasca roupa zumbi não louco os caras não vem não uma motinha agora seria bom em uma tinha agora seria muito bom gente que ainda não dava de a pena para onde bora tamo chegando em grarujá as novinha no mal e bate pra vem quem vai dar um pinhão comigo no meu e aí compra o carro para nós andar aí cara compra o carro para nós andar aí compra aí cara para nós andar aí cara compra o carro aí para nós andar aí aqui compra 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 eu tinha uma moto vai não quer aparecer na garagem para minha motinha dentro da garagem já serviu um trem desse em garagem e merda em meu irmão caderno já é muito triste cara caderno já é muito ruim velho e só nós acho um automóvel olha tem nada aqui não de comida velho não tô lascado bora ver lá para cima que eu tenho que comer comida do lixo velho para não morrer podem comida infectada é o embora eu não vou te esperar não sou besta sabe que a vida é louca negou a vida é louca é louca negou a vida é louca precisa de comida vou ter que eu cuidar do lixo mas você acha comida no lixo aqui velho tem como cuidar do lixo tem como não é do lixo era para nada velho tá louco e gente lá na frente ao zumbi pega aí no chão aí ó tem comida aí cara eu nada vai por favor cara mas comida aí cara por favor 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 cara por favor por favor por favor cara ai meu maluco cara olha essa aí você se fudeu é o cara é louco é louco ele vou ver se acha que tem comida aí cara que eu tô sem também mano você tem você não tem comida não nem do lixo não tem mano eu tô sem nada eu tava quase morrendo aqui você acha aqui a loja que tá mais sem nada que tu tá o que é que achar nada é nada comer esse não morro coisa da cara cara não tem cara andando comigo tem comida aí a cara tô lascado tô todo lascado eu morrer aqui vai se vai morrer tem comida aí tem mesmo tem o que você quer tem o que três moedas de prata em álcool bandagem alguma coisa não já eu tenho três inflamatório onde formatório analgésicos não tem não a tenho sim do que é conto a só dois passos dos comidas que você aí é comida tratada né não é tratada não aí é foda e tudo bem tratada não é que a gente faz né cara tem que comer comida do lixo para sobreviver vezes muito triste é foda a vida é triste é saber que a vida a vida é triste nego a vida é triste tá tudo lascado você acabou de ganhar boa aí dando comida velha fofo que nada precisamos medir o marco jackson cara não quer água tratada aí uma só eu te dou duas troca de dois ou não já é que vai querer pegar o leca você tem você tem aquele que diminui infecção não antibiótico das três moedas de prata então que passou água tratada não tem água tratada eu quero tirar duas água tratada sem me dar dois anos tipo não não é uma tratada eu tenho vou vazar vamos você vai para onde agora mano velho tá por aqui esperando os parceiros vem é tem carro para todo mundo tem nada a você vai ganhar cainha você é que que você é a cara aí ó que que é cainha você é cainha você é cainha né você é cainha você né não sei nem que porra é essa mano e essa é cainha tá canhão cainha e esse pateto aí pra lá é pra rouba o carro dele pra nós aí cara tem moral tem moral não nada por que eu sou bonzinho não sei que que é caindo é o seu canhão não vai falar que é caia é caia caia quando o cara canha o nome já é por caia por exemplo assim eu te peço me dá uma comida e cê fala que não vai dar então se é caia e tipo assim egoísta assim é a caia,tá canhão, tá carinha,tá canhão,tá a canhão. Eu não te dei comida? Eu não te dei comida? Eu não te dei comida? Não você trocou, malandrão! Eu não te dei comida de lixo esse mundo que a gente vive é tudo na base da troca é deixa eu tenho que dormir aqui por que? por que? Deu ruim aqui deu ruim, deu ruim aí peça uma moto aí um carro aí que você não perde e aí o cara vai o Michael Jackson bora vazar daqui bora para o observatório preciso de comida pode ir para mano tomo junto ai caraca caramba sem querer perdi tudo minhas paradas mas para o momento é mais forte assim que ele eu queria caraca morrer sem querer foto tudo ela que foi para o outro ele entrou na frente de uma achada mano é o cara tá me levantando aqui vai levantar aí calica em bandagem tem não cara valeu olha foi móvel tô aprendendo usar essa ferramenta importante junto tá tudo certinho legal o pessoal vai lá onde Michael Jackson você vai dormir né mano tomo junto ou o Michael Jackson vai na hora de cara sai o chave dos caras tratando eu sozinho velho quero me falar tô matando eu tô de lascar a outra praia gente me lasquei cara me derrubou querendo ela na frente passou um cara correndo lá que ele tá com medo de mim se vai dormir não é que ficou mano só terminando em cima ali ó pode pá tomo junto eu consigo subir por aqui logo cortar caminho quase mateu com a zona sem o velho é para lá para cá eu não já pé triste gente você não sabe quanto é trigo aqui carona 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 o mano cara não tem dó não deixar um pobre uma pessoa assim andar caminho pela montanha que sabe chega uma verdade eu acho que os cara tem medo de se assaltar portanto você fez subida que tá longa e velho de na o ano tô e aí que tá guardando o cara aí é bom velho você viu que a zara a água ah ah outro meu mãozinha buga qual foi cachorro do mar o chubelia o chubelia legal certinho legal só pode pra gente vai resolver o mundo resolve o lugar fazendo vamos tentar pegar armamento cara que dancinha gostosa em faz hora que a gente soltou esse penta aí bom aí o chuchu beleza tão beijinho de graça aí não né aí eu não vou vender qual foi maluqueira fala tu meu cria chuchu beleza esse carro é seu cara do amigo meu bora dar um rolê de carro estou resolvendo uma parada que parada parada mesmo que que não vai dar um rolê com esse carro não não é mó de ignorante aí criminalidade por um carro móvel para me dar uma esse cara falou que é uma salsinha na pista aí velho queria falar nada não é o que esse cara de vermelho aí ó falou que é uma salsinha na cara eu não vou nem falar que eu falei falei quero ver que você vai inventar vai falei falei quero ver que ele vai inventar para ele dentro do boi cara ele gosta mas ninguém tem um tem um automóvelzinho para arrumar é pior que não tem um automóvel que nós vamos precisar você tem que ter repolhe quanto mais de uma hora esse cara é cheio das coisas né sei quantos que eu tenho não deixa eu ver ali moeda de prata quanto você quer no carro uma moto sei lá tem um carro que que você quer no carro e lá quantas moedas de prata só um minutinho tá só mas de prata não tem muito não dois aqui só tá ligado e o resto eu deixo de ficar mais aqui no cara 4 uma guia leva os dois 37 moedas de praia tenho 37 moedas de prata mais 800 caralho tem bastante é novo cara sou novo cheguei hoje é nada para você ter essa mochila já e nem eu tenho essa mochila cheio no chão eu não disse eu sou rapaz não é eu só você queria eu sou a cipira foi fundo nele eu sou o trabalho claro já e como é que vão lá só vamos 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 ter duas moedas de me dá um automóvel aí para me locomover e transformar na sobrevivida deixa que eu tô larga de ser ruim cara se a cainha né ele é é cainha meu ele é cainha ele é cainha ele é muito do boiola né você é muito cainha isso sim fica cainhante carro velho pros outros vai sair nessa que é isso cara para com essas paradas aí tu é mano então ele é tu é isso isso porque eu tava só testando então ele é eu tô ficando igual na brodera na brodera de coisa aí vovão eu te dou 30 e 34 moeda de bronze prata e tu me dá tenta tentar comprar aquele caminhão ali não sou louco que eu vou querer caminhão quero carro caminhão sai por cima de tudo aí pô bom eu não é só você falar que você noquei agora você fica aí bit você tem munição de fuzil aí cara só porque eu sou preto tem munição de fuzil aí cara eu sou vagabundo por causa dessas coisas não é isso cara que é isso cara eu me não gostei do que é o que eu sou apocalipse nunca me toquei uma arma sai fora maluco tá louco que é louco esse cara lá e que é o que é que eu vou fazer um daquele bem bom bem gostoso aquele bem molhado quem tá de carro aí eu vou buscar para nós dar um rolê lá vai lá vai lá eu tenho cá ali cara eu gostar também tá eu eu não tô aqui não bora lá buscar o carro velho vamos lá passar o meu escolhido para me pegar umas duas né embora vai lançar o carro lançar o carro eu vou ter que passar de novo é um papo não queria mesmo aí eu queria mesmo se é muito caia caia cara que é isso que é muito caia é muito caia é muito caia e já foram pois já foram ele é muito do paulo cara você parece um pau não não sou louco paulo é louco eu não sou louco pareço louco eu não sou louco quem que é paulo velho é o que paulo aqui que é paulo paulo não sabe que é paulo nenhum cara quem que esse paulo aí tá direto aí vai nunca vi eu já vi um monte de dançar e esse velho é o velho é o velho da lança enfim se é fora bora bora você já chegou no espelho eu já sou lindo ainda bem vai se pega seu carro lá logo bora não apesar de outro carro aqui senão não dá não tem 5 pessoas seis tá me escolhendo porque ignorância ignorância sabia que você é um preconceito qual que o teu nome cara meu nome tu é do vermelho meu nome é Zé 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 do que? Zé da preguiça entendi tu é do vermelho velho eu não tô nem um nada não ninguém cair preconceito vamos lá traz o carro pra cá velho o pitbull de roxo oba fala comigo de roxo aqui ó fala comigo roxo tá louco é eu sei que era tu tá vendo que tu por acaso tô com roxo também? dá o tônico dá o tônico dá o tônico tá com rosa isso ó rosa velho rosa aqui você tem preconceito? quem usa o batom? não uai pintou esse bigode onde cara? pintou bigode onde? eu não lembro parei de parede né é o de roxo é você não tem uma BR pra vender não? tem o que? uma BR uma moto abre a boca e fala direito uma moto que é uma moto ele não tem não é não vai roubar pra você não não vai roubar pra você não não vai roubar pra mim não vai roubar pra você não é vender quem vai vender não não vendeu pra mim vai vender pra você também ô cês tem uma gravata aí rapaziada pra me emprestar por favor é uma gravata é uma gravata gravata eu não tenho cara não tem não calma aí já volto o cara quer gravata ele tá na taxa achando que eu tenho gravata não tenho gravata não rapaz alô vou tirar a gravata tenho não cara achei que tinha não ah suave então não tem problema não eu tenho que te rebaleu e comigo? não viado não tem não viado cê tem graveta aí? e aí quanto tu vai dar um rolê? uai vamos ver com os caras ver se eles vão querer te levar cara que isso ignorância que é esse? prendo não cara não tô sendo ignorante contigo apocalipse não tô de boa cara e aí vai ver a live do pai de um pau de anoto? agora já vamos mesmo vamos mesmo agora ainda eu vou ver não depois eu vejo na voz depois não tem não um antibiótico pra mim cara? antiframatório pra mim? cara eu tenho analgésico e tenho anti-inflamatório ou serve analgésico se puder me fortalecer aí valeu lá chegou tome mais um aí rapaziada eu vou ficar com esse vídeo muito grande vocês acompanham os próximos vídeos aí pra ver que que vai rolar mas eu acompanho os próximos aí pra andar aí junto fui e aí tchau 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 tchau